E aí, tudo bem? Tudo legal com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a aumentar o tempo de vídeo no YouTube para 2021, já que o de 2020 mudou. Vamos lá então? Vem aqui, seu canal. Em 2020, você vem aqui em personalizar canal, lembra? Agora você não vai fazer isso, você vai vir aqui novamente, depois de vir em seu canal, certo? E vai vir aqui embaixo em configurações, nessa catraquinha aqui, ó. Vamos lá? E chegamos nesta página. Status e recursos do canal. Clica aqui e vamos entrar no status e recursos do canal. Esse aqui um inscrito no meu canal pediu e não é difícil fazer, vou fazer rapidinho para ele. Vamos ver então. Chegamos aqui. Canal. Qualificação para recursos. E está aqui embaixo, ó. Recursos que exigem a verificação do número de telefone. Certo? Um dos recursos que exige esta verificação é o aumento de tempo do vídeo no YouTube. Aqui diz o que é. Esses recursos ficarão disponíveis se o canal não tiver avisos das diretrizes da comunidade ativos e se o número do telefone for verificado. Vídeos com mais de 15 minutos, que é o que nós queremos. Miniaturas personalizadas. Transmissão ao vivo. Certo? Você ativa. Salva. Você vai receber lá um código no seu celular. Aí você aceita. Depois, 24 horas, 48 horas, deve liberar para você aí, para que você possa colocar vídeos com mais de 15 minutos no seu canal no YouTube. Espero ter ajudado. Dá o seu like aí, se foi útil para você. Tá bom? Dá o seu joinha. Inscreva-se no canal. Aqui nós falamos sobre rádio, principalmente sobre rádio web. Você aprende muitas coisas aqui sobre rádio web. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.